Olha esse lugar que tem sossego Esse assinamento aqui Fica aberto até as 5 da tarde Aí o pessoal vem aqui Coloca uma cabaninha ali Fica aí, ó Tem uns tambores ali, não sei o que é Das 9 e as 5 Aí tem um lugar de andar lá Pra lá também Fazer caminhada Aqui foi Aqui foi Na hora aí Sossegado Tranquilo Tem um lugar de tirar foto de carro Pra Niquilo Tem umas fotos, cara Tempo tá bem agradável Nem muito quente, nem muito frio Tempo gostoso Tem um baranguinha aí, ó Tchau, tchau.